Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Michel Temer, vice-presidente da República, senhor Mário Garneiro, participantes do Fórum das Américas, senhoras e senhores, tenho a honra e a responsabilidade de apresentar um dos mais destacados homens públicos do Brasil com uma respeitada carreira acadêmica e vasta experiência política. Natural da cidade de Tietê, em São Paulo, jovem, ingressou na tradicional e conhecida Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A partir daí, não mais abandonou sua vocação para o direito e nem tampouco o direito o abandonou, sendo um traço constante em toda a sua trajetória profissional e política. Considerado um dos maiores especialistas em direitos constitucionais do Brasil, doutoroso pela Universidade Católica de São Paulo e é autor de diversos ensaios e livros, sendo já clássico, Elementos do Direito Constitucional, um livro de referência em todas as faculdades de direito brasileiras. Michel Temer iniciou sua vida profissional na administração do governo do Estado de São Paulo, ocupando cargos relevantes como de Procurador-Geral do Estado e de Secretário da Segurança Pública. Foi durante sua gestão na Secretaria de Segurança Pública que foi criada a primeira Delegacia da Mulher no Brasil, em 1985. Não podia deixar de citar isso. Dedicou-se igualmente à defesa da propriedade intelectual e ao combate à pirataria, criando também a pioneira Delegacia de Crimes Autorais. Em 1986, entrou para a política, filiada ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, expressiva agremiação política do Brasil, com destacada atuação no processo de redemocratização nacional. Pelo PMDB, foi eleito para a Assembleia Nacional Constituinte, que tinha a responsabilidade de redigir a nova Constituição de um Brasil democrático. Seus notórios conhecimentos em direito constitucional foram de grande contribuição para a redação da Constituição de 1988, comumente chamada Constituição Cidadã, por proteger e promover amplamente os direitos humanos e sociais. Após a Assembleia Constituinte, Temer foi ainda reeleito deputado federal por seis mandatos, havendo presidido a Câmara dos Deputados em três ocasiões, 1997, 1999 e 2009. Sua atividade parlamentar é marcada por projetos de lei extremamente relevantes para o ordenamento jurídico brasileiro, como, por exemplo, o combate do crime organizado, o da criação dos juizados especiais, o Código de Defesa Consumidor e o da inviolabilidade dos advogados em exercício da sua profissão. Em outubro de 2010, Temer foi eleito vice-presidente da República, juntamente com Dilma Rousseff, para o mandato que termina no final deste ano. Como vice-presidente, no âmbito nacional, uma de suas atribuições é a coordenação do Plano Estratégico de Fronteiras, programa destinado a fomentar a proteção e integração de mais de 16 mil quilômetros de fronteira que o Brasil partilha com seus dez vizinhos sul-americanos. Na vertente internacional, Michel Temer preside várias comissões de diálogo diplomático de alto nível, como, por exemplo, com a China, com a Rússia, com a Nigéria. Do mesmo modo, é o representante brasileiro em numerosos foros multilaterais, com uma recente cúpula sobre segurança nuclear da qual participou. Em sua atuação internacional, portanto, visitou inúmeros países, seja no Oriente Médio, nas Américas, na Europa ou na África, todos com a missão de estreitar parcerias políticas e promover a economia brasileira. Como os senhores terão notado, é admirável a trajetória acadêmica, profissional e política de nosso vice-presidente. Hoje vamos ouvir seus comentários sobre os BRICS e também ouviremos sua avaliação sobre as perspectivas futuras para o Brasil. Certamente será um grande privilégio para todos conhecer as análises e impressões do excelentíssimo vice-presidente Temer sobre temas de grande atualidade e relevância. Muito obrigada. Obrigada. Aplausos Aplausos